Então, vamos hoje aqui para a divulgação dos 10 canais, certo? Julia Rapunzel, que posta vídeos excelentes, certo? Ela já está com 60 inscritos, né? Parabéns para ela. Eu vou divulgar outro canal, são 10 canais, certo? Bem louca. Eu vou entrar aqui no canal dela, bem louca. Aqui é o canal dela, certo, gente? Não se esqueça de se inscrever no canal da Julia Rapunzel, que é a visita bem louca. Agora vamos lá. Lucas Neto, de posta vídeos excelentes, certo, gente? A gente está com 20 milhões de inscritos, então se inscreva no canal dele, porque ele tem muitos vídeos legais também, né? Próximo canal, Felipe, Felipe Neto, também a mesma coisa, posta vídeos excelentes, né? Quantos cadtares eu 71? lücaz, aqui, 13, 14, 4... Mataus Kayz... Mataus Kayz... Certo. Agora vou mostrar um canal, que vocês nunca... o ensino ah, peraí, peraí o canal da nega do cabelo mole, gente ela tá com dois inscritos eu vou botar aqui uma roletinha pra você ver que é a nega do cabelo mole essa daí que é a nega a nega do cabelo mole você gosta de brilho, o que mais? não vou botar pra rodar o meu dia panqueca? você vai gravar ela só tem que ir você vai gravar o vídeo do youtube falando isso aqui fala as coisas aí fala as coisas aí que dá pra virar bem certo todo aqui tem negado certo o vídeo não é uma excelente, excelente coisa não é mais não é canal tecnerd se inscreva também no canal tecnerd próximo canal se inscreva no canal da branco certo os últimos canais que são aqui coisa de androide lembra que eu disse da também não se esqueça de se inscrever no canal dela certo excelente próximo canal próximo canal que eu vou divulgar aqui peraí ela foi de comentário nesse canal aqui adriele game silva ela posta vídeo excelente certo adriele game silva ela posta vídeo excelente bom esses foram 10 canais que eu divulguei e é isso e tchau tchau